Bem bonito, tá? Canta olhando pra mamãe, tá? Mãe, eu preciso te falar de amor Eu preciso te falar da minha gratidão Recebo essa canção, mãezinha Quero dedicar esse momento ao Senhor E pedir aquele dia em que eu nasci de você Eu falo, seja Deus, porque você é minha mãe Quando alguém me amou assim com tanta emoção Quando eu ouço a sua voz escuta em uma canção Que você tocava quando eu chorava sem querer dormir E com lágrimas você orava por mim E a mamãe não tá escutando Palavras de amor Palavras de paz São momentos que eu não esqueci Jamais Já pegava lá Mãe, eu preciso te falar de amor Eu preciso te falar da minha gratidão Recebo essa canção, mãezinha Quero dedicar esse momento ao Senhor E pedir aquele dia em que eu nasci de você Soltado seja Deus, porque você é minha mãe Quero te abraçar, mamãe Abre os bestos e sorria Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe Todo dia é frantia Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe Abre os bestos e sorria Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe Todo dia é frantia Mãe, eu preciso te falar de amor Eu preciso te falar da minha gratidão Recebo essa canção, mãezinha Quero dedicar esse momento ao Senhor E pedir aquele dia em que eu nasci de você Soltado seja Deus, porque você é minha mãe Eu preciso te falar de amor Eu preciso te falar da minha gratidão Recebo essa canção, mãezinha Quero dedicar esse momento ao Senhor E pedir aquele dia em que eu nasci de você Soltado seja Deus, porque você é minha mãe Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe Minha mãe Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe Minha mãe Um, dois, três e vim já Nós é minha mãe Vira! 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 Obrigado.